Pediram pra gravar os carros. Amora, gigante Amora, pede Amora. 27 graus de temperatura. Esse é o... É o Nômade, né? Chevy Nômade ou Nomad? Eu não sei o nome exato, né? Bateria, radiador, filtro de ar. Lindo carro, hein? Lindo carro. Olha o estofamento por dentro. Coisa muito bonita mesmo, hein? Olha só, e a traseira dele é uma coisa linda. E aqui é o Lamborghini Gallardo. Estou fazendo esse vídeo mais por causa da outra vez eu não consegui achar ela pra filmar. Estava em casa, não conseguia achar ela. Lindo motor. Olha isso. A traseira dela. Bem bonita. É isso aí. E aqui o... Impala. Chevrolet Impala. Impala 1960. Aqui o motorzinho dele. Amarelo. Olha o volante, coisa bonita. Vou dar um zoom no volante aqui dele. Isso aí. Led natureza já rebaixado. E aqui os dois Fuscas, né? Deixa eu diminuir o zoom. Aqui o motorzinho. Aqui o motorzinho. Dá uma olhadinha lá por dentro, né? Dele, né? Isso. Bonita roda. O que o Herb, se meu Fusca falasse. Vira roda. Eu vou assistir esse filme ainda, né? Eu vi só uma parte desse filme. Eu vou assistir esse filme ainda. Isso aí. E aqui a bonita Ferrari 450 Itália. 2010. Eu que montei ela todinha. Eu tenho um kit pra montar outra, né? Talvez um monte. Vamos ver. Aqui o motor também, a parte de cima. E aqui o posto de gasolina Ipiranga. Meu posto de Ipiranga. Sempre lotado, hein? DKV. O antigo e novo. DKV. E o... Do Rubens Barrichello, esse carrão aqui. Bugatti, Weigl. Bugatti Weigl. Despeça comentários. Carro do Batman. E o Fiat. Fiat 50. O Fiat 500, né? Essa é uma Kombi tamanho médio também, grandinha. de 1963. Festival Able. Esse é o... Subaru. Ali. A parte azul é a aula de proteção do piloto, né? Número 5 aqui. Isso. Ele tá só de chuva de lama, assim. Mas é a pintura dele mesmo, hein? Coisa muito bonita. Esse é o Finemay. 1960. Não sei exato. É 61. Ford de 1953. Isso. Isso aí. Belo carro. Temperatura continua nos 27.9. Isso aí. Isso aí. Temperatura continua nos 27.9. Descuba. Ah. Nós... Presidente... É isso aí.